Alô galera, nesse vídeo de hoje eu vou responder aqui uma tag Fui desafiado pelo nosso amigo Damião da Engenhoca Caseira Aquela figura maravilhosa Fui desafiado por ele a responder uma tag O que é que eu gosto e talvez eu acho que o que não gosto também, né? E vou responder aí o nosso Damião da Engenhoca Caseira O véi dinda, o véi carceteiro, o véi macho E ele me fez esse desafio E eu deixei pra ver se ele passava despicibido Mas já no vídeo próximo ele já cobrou o desafio E a gente não pode deixar o desafio passar, né? A gente tem que responder Então meu amigo Damião da Engenhoca Caseira Tô respondendo aí a sua tag, meu amigo Vou responder pra você o que é que eu gosto E um pouco também do que eu não gosto, viu? E peço a vocês aí que deixe o like de vocês Se inscreve no canal Francisco Nunes E vamos botar o barco pra frente Meu amigo Damião da Engenhoca Caseira A primeira coisa que eu gosto, meu amigo, é uma galinhazinha de capoeira, viu? Uma galinhazinha de capoeira é show de bola, é muito gostoso demais Eu gosto demais de uma galinhazinha de capoeira É uma coisa que eu adoro demais, eu gosto E também outra coisa que eu gosto muito, bastante É um cuscuzinho também, é um cuscuz de milho Não tem apareia não, viu? Às vezes eu fico aqui vendo o seu vídeo Aí você comendo um anguzinho com leite E a comida de milho é uma comida... é muito gostosa demais É muito boa Eu adoro a comida de milho, né? O milho assado também eu acho muito importante Eu gosto muito também do milho É o feijão também, eu gosto muito do feijão, né? É coisas que a gente gosta E também sou um camarada que gosto também de muitas coisas Tem muitas coisas que eu gosto também Tipo uma cocazinha bem gelada Eu adoro uma cocazinha gelada, não tem apareia Eu gosto muito E também sou um cara que gosta de fazer as coisas que eu faço Eu levo muito a sério Eu gosto muito de fazer de todo coração Eu gosto de fazer as coisas certas Eu não gosto de fazer nada pra estar errando ou brincando Eu gosto de fazer as coisas certas Eu gosto de fazer as coisas direitas Eu adoro fazer isso As coisas certas também, é o que eu gosto Eu não gosto de nada errado As coisas erradas nunca vai dar certo E também tem muitas coisas que eu gosto também Um cafezinho, né? Um cafezinho não tem apareia não Um cafezinho é muito bom demais Também um cafezinho Quando a gente amoece o dia Um cafezinho é muito bom É muito bacana Muito bom mesmo Legal Também tem muitas coisas, né? Também que a gente gosta também Que a gente vai ter que citar aqui nessa Nessa tag do nosso amigo Damião da Engenharca Caseira E gosto também, né? De... Na nossa trabalhada aí com nossos parceiros Eu gosto muito de assistir também meus amigos aí No canal Gosto também de responder Gosto de deixar um like Eu nunca assisti um vídeo Para não deixar aquele like gostoso E dar aquela comentada maravilhosa Eu nunca dei um dislike no vídeo de ninguém Até hoje É durante esse tempo de canal Que a gente tem o nosso canal aí Eu nunca dei um dislike no vídeo de nenhum amigo É... Esses dias também Eu postei um vídeo aí E entrou uma pessoa aí Não tinha canal essa pessoa, né? Eu fui lá É... Essa pessoa não tinha canal Ela... Foi lá, fez um comentário Eu mandei até retirar o comentário, né? A pessoa tinha feito um comentário Que eu odiava o... Aquele tipo de conteúdo Disse que o conteúdo não ia para frente Mas mesmo assim eu agradeci Dei muito obrigado Eu digo muito obrigado Agradeci Não critiquei Porque é uma coisa que eu não gosto é de criticar Jamais E eu nunca critiquei ninguém É... Em vídeo nenhum E também não vou criticar Para mim Todo o conteúdo que Eu vi do meu colega Do meus companheiros Do meus amigos Para mim tudo são top Tudo são nota 10 Eu adoro Eu gosto mesmo Porque a gente tem que gostar Do trabalho dos nossos amigos Então É... Isso é uma coisa que eu sempre gosto Eu nunca dei um dislike Nenhum vídeo E também nunca É... Falei comentário negativo Sempre você vai ouvir Eu sempre dando aquele like No seu vídeo Sempre comentando No canal que eu passar Eu tenho o prazer De fazer isso E também É como É... A nossa turma Eu sempre estou Dando aquela visitada Tem dias que a gente não pode É... Fazer aquela visita De manhã Mas eu já entro Na parte da tarde Na parte da noite Eu gosto muito de Responder Nossos amigos E é isso aí galera E também gosto de fazer A turma rir Né... Gosto de ver Vocês rindo Gosto de ver Vocês se alegrando Por isso que eu gosto De colocar esses vídeos De comédia Né... E tem muitas coisas Que a gente gosta E gosta de fazer O povo rir Né... É... Tipo assim Uma coisa também Que eu gosto muito É de mulher Se eu pudesse andar Com umas 5 ou 6 Né... Mas infelizmente A gente só pode ter Uma tem que andar Com uma só Né... A hora da gente brincar A gente tem que brincar Tem que rir Isso aí é muito importante Também Pra nós que estamos É... É... Com nossos canais É fazer a turma rir É fazer a turma se divertir Que isso é o que o povo gosta Né... Isso é o que a galerinha Que tem canal Os nossos amiguinhos Aí gostam de assistir Gostam de se divertir Né... Isso também é muito importante Nessa... Nessa jornada da gente Aí como... É... Produzir os conteúdos Eu também gosto Esses vídeos Que eu posto aí É tudo vídeo Que a gente... É... É... Eu e meu menino Aqui a gente trabalha Neles Aqui a gente não trabalha A gente faz na hora Dizemos Vamos fazer assim E a gente já vai Faz aquele vídeo Quando eu não tenho a ideia Ele tem a ideia E a gente vai Faz o vídeo junto Eu com ele aqui A gente se mistura E esses vídeos É tudo na hora Assim Sai na hora A gente faz na hora A gente não Não pega caneta aqui Fazer Vamos fazer um vídeo assim A gente vai criar um vídeo Um roteiro desse jeito Assim Não a gente não faz isso não A gente na hora A gente já Pega ali E já grava E já dá tudo certo E... E é isso que a gente gosta A gente gosta disso E também a gente É... Eu gosto muito também De... Assim, né? De fazer vídeos também Como vocês já viram É... Vídeo de reflexão Aí Eu tenho postado muito Aí no canal É uma coisa que eu adoro muito E gosto muito também De ouvir a palavra de Deus Né? Eu sou fã Sou um admirador Da palavra de Deus Como acho que todos vocês gostam E é isso aí galera Eu... Respondendo aqui O nosso amigo Damião da Engenharca Caseira Né? Respondendo a tag dele Ele... Cobrou já Agora à noite Novamente Né? Eu me senti nessa obrigação De responder o nosso amigo Damião da Engenharca Caseira Essa capacidade Que tem tudo Pra crescer aí No Youtube É um cara Que tá desenvolvendo bem O seu trabalho É um amigo fiel Que sempre tá aí É... Visitando o trabalho Dos amigos E... Eu acho isso De grande importância É... Nessa plataforma aí Que é o Youtube Que a gente só consegue crescer Se a gente fizer desse jeito Né? Se a gente Visitar nossos amigos Se a gente colaborar com Com nossos amigos É... Como dizia o nosso amigo Velho Mazaropi É um vagão Empurrando o outro Né? A gente nunca vai Crescer Sozinho Aí nessa plataforma aí A gente sempre precisa Da ajuda Dos nossos companheiros Dos nossos amigos E... Eu tenho certeza Que nós fazendo Assim, né? Nós fazendo desse jeito A gente vai Chegar muito longe Então ninguém vai conseguir Chegar lá sozinho Crescer sozinho A gente... Jamais A gente vai Conseguir Ir alugar Algum Sozinho Sempre vai ser Com as ajudas Dos nossos amigos aí E o nosso amigo Damião da Engenhoca Caseira Eu fiquei Admirado, né? Eu sempre No começo Eu assistindo os vídeos dele E eu sempre Tive um aprecieio Pelo trabalho dele Um cara Positivo Um cara desenrolado E eu comecei Assistindo o vídeo E gostei Do nosso amigo Damião da Engenhoca Caseira Um cara show de bola Um cara muito divertido, né? E é isso aí, galera Estou respondendo aqui O nosso amigo Damião da Engenhoca Caseira Saí um pouco Do que ele Perguntou, né? Que era do que eu gosto Então aí eu saí falando O que gosto E... Também bate tudo, né? O que eu gosto E o que eu não gosto também, né? E o que eu não gosto É o que você já sabe Eu nunca Dei um dislike No vídeo de ninguém Se eu odeio Eu não gosto disso Eu sempre vou Estar dando aquele positivo Bem legal No seu trabalho E... E é isso aí E também eu Gosto muito E é isso aí, galera Eu peço a todos vocês aí Que... Dê aquela força aí No nosso canal Se inscreva Sempre esteja Comentando aí Nos nossos vídeos Quem eu não visitei Vou fazer a visita Vou dar aquela fortalecida E... Peço a todos vocês Que sempre Estejam visitando O trabalho Do nosso amiguinho Que vocês vão longe Vocês vão conseguir Chegar lá Porque a gente Precisa fazer isso E também Quero agradecer aí O nosso amigo Damião da Engenhoca Caseira Pelo desafio Eu não podia deixar De responder O meu amigo Damião da Engenhoca Caseira Essa figura Maravilhosa E tem muitos E tem muitos e muitos Amigos aí Que... A gente Tem um grande Carinho São pessoas Maravilhosas Que sempre Está visitando Nosso trabalho Sempre está deixando Aquele positivo Legal E isso é muito Gratificante Isso é uma coisa Que eu gosto Muito também É... Acima de todas As coisas Gosto muito também De nosso amado Deus E... É isso aí galera Eu quero agradecer Aqui A todos vocês De todo meu coração E também Um beijo Para todo mundo Aí do canal E aquelas Galerinha do Japão Aí também Que vem comentar Nos nossos vídeos Aí Que sempre Está dando Aquele positivo Legal Da Arábia Da Argentina Do Uruguai É... E muitos lugares Aí E sempre Está fazendo Aquele comentário Tem pessoas aí Que a gente Não sabe Nessa idade Que a gente Não entende A língua deles Mas Eu quero agradecer Assim mesmo A todos vocês E... É isso aí Um beijo A todos vocês E fique com Deus E até o próximo vídeo